Durante muito tempo, você vai ficar no pensamento Vou me perguntar mil vezes, por que acabou? Em todos os momentos, vou te amar com todo sentimento E por mais vários meses, vou morrer de amor Mas não há nada mais o que falar Já dissemos tudo, eu só queria te fazer voltar Te amei em mais nada Te amei mais que tudo Junho Você foi verão em junho E o inverno só chegou Quando você se foi Quem sabe um dia a gente se fale Quem sabe um dia a gente aprenda Porque nada vai ser Como nosso amor Mas não há nada mais o que fazer Já tentamos tudo Só não queria te fazer sofrer Te amei em mais nada Te amei mais que tudo Julho Você foi verão em julho E o inverno só chegou Quando você se foi Quem sabe um dia a gente se fale Quem sabe um dia a gente entenda Que nada vai ser Como nosso amor Mas não há nada mais o que falar Já dissemos tudo Eu só queria te fazer voltar Te amei em mais nada Te amei mais que tudo O que eu faço Eu só quero te dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.